Oba, oba! Boa tarde, rapaziada! Boa noite, bom dia para alguns. Galera, é o seguinte, essa aqui foi a minha pescaria de hoje. Olha que cenário maravilhoso! Então, e para essa pescaria eu usei esse equipamento aqui, rapaziada. Uma vara master, 50 libras, aproximadamente 25 kg de resistência. Usei esse mulinete aqui, 6.000 logos, de 3 rolamentos. Parece ser um mulinete muito grande, mas é um mulinete muito macio. Um recolhimento muito fácil. Muito bom, muito bom mesmo. Estou usando também esse anzolzinho aqui, ó. Chinu número 9. Estou usando uma linha 0,35. 0,35 resiste mais ou menos uns 6, 7 kg. E aqui, galera, vou mostrar para vocês o resultado da minha pescaria. Espera aí que vocês vão ver. Que maravilha que é isso aqui. Passo pano nisso aqui para vocês verem. Olha que top! Galera, esse poço aqui chama Poço da Mata. E aqui em Alto Araguaia, Mato Grosso. Vou mostrar para vocês uma coisa maravilhosa aqui. Olha só que lugar maravilhoso. Olha essa praia. Isso aqui para acampai é bom demais. Já dormi aqui, é bom demais fazer um acampamento aqui. Olha só isso. Olha que belo. Agora eu vou mostrar aqui para vocês outra coisa aqui, rapaz. Alto Araguaia, Mato Grosso, é como um grande amigo meu fala. Aqui é Paralisolândia, mano. Passo pano nisso aqui. Show de bola demais isso aqui, né? Tanque é bonito. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado da brincadeira de hoje. Isso aqui é meu barraquinho, ó. Faça até um barraquinho aqui para mim, olha só. Então, agora por último, mas não menos importante, né? O peixe. Olha isso aqui, rapaziada. Passa o pano, galera. Olha essas matrinchãs. Olha aqui. Muito show de bola, né? Opa! Olha o tamanho dos peixes, mano. Então, vem para cá. Olha o tamanho dos peixes. Olha.